Como é Adalto? Foi o Joãozinho que me chamou. Quem era o Joãozinho? Meu primo. Teu primo? Sim. Vamos no carro, eu disse que ela não vai não, que você não sabe dirigir. Eu não vou não. Quem vai dirigir nessa festa é eu. E tu sabia dirigir? Não, eu estava aprendendo. Estava aprendendo? Eu não vou não. O homem vai na mala, o homem eu disse que eu vou nessa festa. Ele queria que tu fosse na mala. Aí os outros vieram. Os outros eram quem? O pai dele, um do Bom César, e outro meu primo. Meu primo. Aí quando chegou aí no caminho de Santa Cruz pra cá, aí na boa vista aí, naquela cruva. Na cruva. Vinha na carreira da festa, bateu na barreira que ele vinha pra cá. E a cara dele virou pra lá, meu. Ficou só o maracunjado a pé. E o carro estava cheio de maracunjado? Aí o cabaqui, o cabaqui, o cabaqui deu um passamento e meu primo dizendo, Ê, Ê, ô nebaião, ô nebaião, batendo nele, e ele calado. E essa festa aqui morreu, morreu. Aí empurraram o fundo na venta dele assim. Fumou. Aí tornou. E aí nós estamos. Aí meu primo disse, no inferno. Nós estamos no inferno. Aí chegou a bexiga do menino e disse, Ê, 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 isso aí. Tá derramando aí a sangue aí, ó. Tanto bagaçado era a carne, era a melancia, era tudo. Hã. Fui no chão. Bagaçado. O carro virou aquela maracunjada a festa, acabou. Virou maracunjada. Se eu tivesse vindo na mala, eu tinha morrido. Era o perneiro. Era o perneiro. Bateu na parede, na barreira assim, ó. Virou pra trás assim. Então a sorte foi que tu, eu acho que ele, eu acho que ele tava querendo aprontar uma cruzeta pra tu, sabia? Acabou. Acabou com o carro. E os outros quase se laçam lá dentro. E tudo isso o que depois que aconteceu isso? Aí eu pensei, ai, eu tivesse vindo mais de você. E fui no inferno mesmo. E aí, fui no inferno. E o pai dele, dono no carro, falou o que? Ah, e o pai dele, eu não deixo a você que você não sabia ele dirigir. Eu não deixo a você. E por que tu não levou o carro? Eu não deixo, eu não deixo você que não sabia. Eu pensava que era uma peste na carreira da peste. Minha curva da peste, chegou lá, jogou na barreira. Vinha pra cá, virou a cara do lado novo, tudo isso. Tudo bem feito. E a mala ficou só aquela moqueta. E tu ficou como? Hã? Tu ficou como? Oxe, eu fiquei, eu não vi você não. Peguei lá, estava a bagaceira da peste. Aí eu estive assim. Mas aconteceu coisa com tudo, não foi, Adalto? Eu estive assim, eu era a primeira que tinha me lascado. E se lasgou todo? A mochama, ela pegou na barreira, na barreira, a banda do carro. Isso foi aonde? Que eu assim, eu fiquei em Santa Cruz. Em Santa Cruz? Entendi, pegou o carro. Aí quando eu cheguei embora, paramos, eu disse, que peixe foi isso aqui? Isso aqui que nós dias se lascando aqui. Se tu tivesse ido na mala, tinha se arrombado todo? Tinha me arrombado, era o primeiro. Batei na barreira lá que acabou. Tu não deu nenhuma descunhabada com ele? Hã? Eu estava com a mão na cabeça, acabei meu carrinho. Ele estava com, mostra o jeito que ele estava. O pai dele, acabou o carrinho ou matou o homem aí? Olha o homem estirado aí dentro. Ele estava fazendo como? Ele estava fazendo como com a cabeça? Hã? Arrindo a cabeça assim, ó. Acabei meu carrinho, deixou que você acabou, eu falei assim, uau, mas morro. E aí, bota aí dentro. E se eu não tivesse corrido, tinha acabado comigo, né? E se eu tivesse vindo, que ia me lascar também. Aí ficou como o carro. Aí o outro disse. Aí o outro tornou. Sim. E onde é que nós estamos? Aí meu primo disse. Nós estamos dentro do inferno. Nós estamos no inferno aqui nessa peste. E a melancia só pingando, ia a casa, ia tudo desbagaçado dentro. Aí chegou o menino de Chico, que ele saiu de ser um morto que tem aí dentro. Só acabou se fez tudo aí. Era para ser tu, André, os que estavam lá acabados. Eu tivesse vindo. Melancia com tudo. Era o primeiro, era eu. Mas se brincava, tu ia estar comendo melancia. Quando ele tivesse a brinca, eu vou atirar. Você vê como ficou lá. Ficou a coisa feia. A gaseira da peste. Uma máquina boa, eu assim, virou a peste. E tem uma máquina lá dentro, né? O quê? Da pancada, da barreira. E a franda, a franda aí. Que criou assim, virou a peste. Meu Deus do céu. Acabou. E esse adeus, Adalto. Adeus. Ah, pois é, galera. As histórias de Adalto para vocês. Espero que vocês continuem escutando as histórias de Adalto. Se inscreva no meu canal, deixa o joinha aqui. Eu acho que ele vai contar mais histórias para vocês. Viu? Tu vai, Adalto. Não tem mais. Não tem mais, não. Acabou. Acabou. Acabou.